Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejam só, nós estamos na Semana Santa e o que é importante nós entendermos para viver bem a Semana Santa é como é que nós podemos participar do sacrifício de Cristo no Calvário e receber os seus frutos. Ou seja, a problemática espiritual de como tirar frutos da Semana Santa é a mesma problemática de como é que eu faço para participar bem da Santa Missa. Por quê? Porque na realidade a celebração do Tríduo Pascal é a celebração do mistério central da nossa fé que, vocês sabem muito bem, é o mistério que se torna presente na celebração de cada missa. Ou seja, o sacrifício da missa é, substancialmente, o sacrifício do Calvário e vice-versa. Então, nós até agora estudamos o sacerdócio de Cristo. Vimos o quê? Só para amarrar bem as pontas e entendermos o que é que nós vimos até agora. Primeiro, quando Jesus entrou no mundo, o próprio ato da encarnação de Jesus, naquele ato, Jesus foi constituído sacerdote. Porque no ato da encarnação, pela união impostática, ou seja, pela união de uma só pessoa e duas naturezas, ali acontece a união, um pontífice, não é? Ele é a ponte entre as duas naturezas, a humana e a divina, numa só pessoa, a união impostática. E isto está claro para vocês? Está claro que pela própria encarnação, Jesus se tornou sacerdote? Isto está claro para vocês ou não? Um sacerdote é aquele que oferece um sacrifício. Desde que Jesus veio a este mundo, a alma humana, porque Jesus só pode ser sacerdote enquanto homem, enquanto Deus, Ele não é sacerdote, não é? Enquanto, está entendendo? No sentido de que um sacerdote é sempre menos do que Deus, porque Ele é mediador entre Deus e o homem. Então, no ato encarnatório, Jesus começa ali a sua oblação interior. Ou seja, essa oblação interior quer dizer o seguinte, que a alma humana de Jesus oferece, se entrega como oblação. E nós vimos que a oblação, o sacrifício, tem quatro características. Três vêm do próprio direito natural. Quais são? Primeira, adoração. Segunda, ação de graças. Terceira, súplica. Então, isso faz parte do direito natural. Mas, como nós pecamos e nos rebaixamos abaixo do nada, então, aqui, não existe somente uma questão de direito natural. Existe uma questão de reparação. Então, esta reparação, por causa do nosso pecado, ela precisa acontecer. Quando Jesus, em Nazaré, pregava os pregos na carpintaria com José, ele já estava realizando a sua oblação perfeitíssima na sua alma humana, unida à pessoa divina, e ali acontecia o ato extraordinário de uma caridade, de um fogo abrasador, de amor infinito pelo Pai e por nós. Mas, tecnicamente falando, isto não é ainda sacrifício. Já é oblação, está entendendo? Já é oblação, já é entrega. Já é um ato de adoração, de ação de graças, de súplica, de reparação. Mas, não é tecnicamente falando, um sacrifício, porque para que haja sacrifício, é necessário que haja uma vítima externa, passiva, que expresse exteriormente a oblação interna, ativa, que faz o sacerdote. Ok? Então, se matava o carneiro para dizer, isto que está aí fora é sinal do que está aqui dentro, a minha entrega. O sinal lá fora está mostrando o que está aqui dentro. Isso já acontecia no Antigo Testamento. Mas, havia um problema. O problema é que o que acontecia lá fora era só sinal. E, às vezes, o sinal era um cheque sem fundo. Ou seja, as pessoas ofereciam bodes e carneiros, mas não tinham a oblação interna, o coração contrito e humilhado. Que aquilo que devia ser o sinal, está claro para vocês isso? Então, de repente, quando Jesus vem ao mundo, o coração amoroso, o coração que havia sido previsto pelos profetas, o coração profetizado, agora pode oferecer. Mas ele vai oferecer o quê? Ele não vai oferecer um bode, um carneiro, um touro. Pela providência divina, acontece um crime. O crime do deicídio, ou seja, a morte, o assassinato de Deus. Esse crime é a ocasião providencial. Jesus poderia tranquilamente dizer, eu não aceito esse crime. Parem! Pai, manda uma legião de anjos para me salvar. Ou então, Jesus poderia também simplesmente fazer o seguinte, se deixar crucificar, mas poupar a sua alma daquela dor, daquela entrega, daquele sacrifício, está entendendo? Ou seja, por exemplo, Jesus poderia se refugiar na sua alma na visão beatífica. Então, assim, vendo Deus face a face, ele nada sofreria. Está entendendo? Mas ele não quis se refugiar. Ele se ofereceu e ele tomou, ele aproveitou da ocasião, estou usando a palavra aproveitou, para vocês distinguirem o crime do sacrifício. Vocês estão entendendo? É importante distinguir. O crime de Pilatos, de Herodes, de Caifás, não foi o sacrifício. O sacrifício foi o corpo de Cristo, que não podia se matar, ou seja, Jesus não podia cometer suicídio. Então, Jesus permite, ele nada faz. Ou seja, ele fica inerte. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é que ele dizia se nada faz. Eu vou dar um exemplo de um sacrifício na vida do dia a dia para vocês entenderem o que é que é uma pessoa se oferecendo como o Cristo. Imagine só. Eu sou um padre. Estou aqui na minha casa. O que eu vou descrever aqui para vocês agora não é martírio, tá? É um assassinato. Eu sou um padre. Estou aqui na minha casa e vem um assaltante. Veja só. Por que isso não é martírio? Porque ele está me roubando. Ele não está me matando em ódio, um fio dele. Ele só está me assaltando. Vocês estão entendendo a diferença entre um assassinato e um martírio, né? Tá bom. Então, muito bem. Se entenderam a diferença, então eu sou padre. Estou na minha casa. Chega um cara e vai me assaltar. Mas eu, aqui debaixo da mesa, tenho na minha mão uma arma. O sujeito está com a arma apontada na minha cabeça dizendo o senhor passe o dinheiro da paróquia ou eu mato o senhor. Eu posso matá-lo porque eu tenho a arma na mão. Aqui, debaixo da mesa, eu faço um tiro, dou um tiro que vai certeiro no coração dele. E ele morre. Ok? Problema. Eu penso. Eu estou em estado de graça. Acabei de me confessar. E se eu morrer, eu não vou ser condenado. Mas, este pobre assaltante não está em estado de graça porque ele está cometendo um pecado mortal, me roubando. Sim ou não? Estão entendendo? E ele quer me matar. Eu digo, o assaltante, é o seguinte. Eu não tenho dinheiro aqui na casa. Só que o assaltante não acredita. Eu não tenho dinheiro. Eu vou matar você, diz o assaltante, mas eu não tenho dinheiro para te dar. Então, fica aquele negócio. Ou eu mato ou eu morro. Ok? Ou seja, ele vai querer me matar porque eu não tenho dinheiro. Pergunto. Eu tenho direito de me defender? Ou seja, legítima defesa? Eu não tenho direito de matar esse assaltante? Tenho. Mas eu fico pensando. Ele vai morrer em pecado mortal. Vai para o inferno. Então, vamos fazer o seguinte. Por um ato de amor heróico, por um ato de caridade, eu não irei matá-lo. Eu vou morrer no lugar dele pedindo a Deus que ele tenha tempo de vida o suficiente para se arrepender dos seus pecados e assim se salvar. Eu estou cometendo suicídio? Não. Eu só não estou me defendendo. Quem está tirando a minha vida é ele que está cometendo um crime. Mas, ao mesmo tempo, esta minha morte tem caráter de sacrifício porque, embora eu esteja sendo assassinado passivamente, eu estou me oferecendo como vítima muito ativamente. Está claro isso? Por amor. Sim ou não? Então, ele me mata. Eu morro por amor a ele. Ele não está nem sabendo. Mas eu morro por amor a ele. Vejam como. Eu poderia me defender e não me defendi. E isso se tornou um sacrifício. Ficou mais claro agora que Jesus, podendo escapar da cruz, não escapou. E, por isso, aquilo se considera um sacrifício. Ele não cometeu suicídio. Quem o matou foram os algozes. Mas, ao mesmo tempo, aquilo lá foi um auto-oferecimento cruento de derramamento de sangue. Então, muito bem. Se vocês entenderam isso, aqui acontece externamente, factualmente, objetivamente, o sacrifício. Antes, não havia. Ou seja, durante a sua vida aqui na Terra, não havia propriamente sacrifício porque havia oblação, mas não havia propriamente vítima. Vocês estão entendendo? Mas, na cruz, acontece sacrifício no sentido técnico da palavra. Antes, havia a oblação da alma. Agora, existe a oblação da alma com a expressão externa de derramamento de sangue verdadeiro. Portanto, um sacrifício verdadeiro. É assim que, no sacrifício da cruz de Cristo, Jesus realiza um sacrifício que supera, em muito, todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Por quê? Porque a vítima do Antigo Testamento era só sinal. Agora, a vítima não é sinal. É o próprio sacerdote que faz a oblação. Chegou claro para vocês até aqui? Muito bem. Acontece que isso já teria sido grandioso, mas Deus agora precisa dar um jeito de a gente participar disso. Como? Por quê? Pelo seguinte, como diz São Paulo aos Colossenses. Deixa eu ver se eu acho aqui a citação de Colossenses. São Paulo aos Colossenses diz assim, Eu completo no meu corpo aquilo que falta ao sacrifício de Cristo. Você pode perguntar assim, mas o que é que falta no sacrifício de Cristo? Nada. Não falta absolutamente nada. O sacrifício de Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Ele diz, aquilo que falta ao sofrimento de Cristo, eu completo em minha própria carne. Mas o que é que falta? O sacrifício de Cristo? O sacrifício de Cristo é o sacrifício mais perfeito, como nós vimos na outra palestra. O que falta? Não falta nada. Falta a recepção, a irradiação. Está entendendo? Falta que eu receba o fruto daquilo. É isso que falta. Então, eu preciso, de alguma forma, me oferecer também a Deus, como membro daquele Cristo que se ofereceu na cruz. E aqui é que está a dificuldade. Essa dificuldade, ela é superada pela instituição de um sacramento. Por quê? O que é que são os sacramentos? São a forma que Deus inventou de distribuir os frutos da redenção na nossa vida. Jesus já morreu na cruz, já salvou você, sim ou não? Mas você já está salvo? Entendeu o problema? Você já está salvo, mas não está salvo. Entendeu o problema? Já está salvo porque Ele já salvou você, mas não está salvo porque você não recebeu os frutos dessa salvação. Então, se você não se abrir para receber esses frutos, então, o que é que é a economia sacramental? A economia sacramental é a forma de Deus distribuir os frutos da redenção de Cristo na cruz em nossas vidas. Portanto, todos os sacramentos, de alguma forma, estão ligados à cruz de Cristo. É por isso que, do peito aberto de Cristo, brotam sangue e água, os sacramentos. Batismo e Eucaristia, que são os dois principais. A porta, que é o batismo, e a Eucaristia, que é a participação no sacrifício de Cristo. Então, a missa é uma forma que Deus inventou de eu receber os frutos daquele único sacrifício redentor. E como é que Deus fez isso? Ele fez fazendo com que a missa seja sacramentalmente um sacrifício. E que esse sacrifício seja substancialmente o mesmo. Aqui vem o grande problema trágico para a gente entender as coisas. Está na palavra substância. Os senhores precisam entender o seguinte. Uma substância não está sujeita às leis do tempo e do espaço. Quem está circunscrito num lugar e num tempo não é substância. São os acidentes. Essa realidade acidental é que é circunscrita. Então, substancialmente, eu estou presente no ovo fecundado no tubo uterino da minha mãe. Estou lá. Uma célula assada. Sou eu. Substancialmente sou eu. Substancialmente sou eu. Agora, aqui, com 46 anos de idade. Careca, pele e osso. Pronto. Ok? É muito diferente acidentalmente. Nós estamos separados. Essa realidade, né? Lá no útero da minha mãe. E a realidade aqui e agora, dando essa palestra, está separada pelo espaço, pelo tempo. São duas coisas bem distintas. Ora, substancialmente, o que acontece na cruz é o que acontece na missa. Então, substancialmente, o mesmo sacrifício, mas substancialmente, aí todo mundo fica apegado aos acidentes. Aí você vai e diz assim, mas padre, eu posso ou não posso imaginar que Jesus na missa está sendo crucificado? Imaginar os pregos, imaginar o soldado batendo os pregos, o peito de Cristo sendo transpassado, Jesus gritando, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Etc e tal. Eu posso ou não posso imaginar isso? Claro que você pode imaginar isso. É devoção. Um exercício de devoção você sempre pode fazer. É claro que você pode fazer isso. Mas acontece que tudo o que cabe na sua imaginação não é substância, é acidente. Porque a imaginação, ela é algo que a sua mente faz a partir dos sentidos. Só existe imaginação, você só consegue imaginar aquilo que os seus sentidos um dia captaram. Sim ou não? A imaginação, ela é alimentada pelo corpo, pelos sentidos. Então, o que a igreja nos ensina é que o sacrifício da cruz é substancialmente o sacrifício do calvário. Quando que a igreja ensina isso? A igreja ensina isso no concílio de Trento. Se você for ler lá no Densinger, anote o número. Densinger Hünnermann 1743. Consílio de Trento. Lá no Densinger, no número 1743, está escrito assim. Una enim eademque est hostia. Hostia, o que quer dizer? A palavra hostia quer dizer vítima. A palavra hostia quer dizer vítima. Una, pois é, quer dizer que é uma ou só, não são duas vítimas. É uma só. Eademque. É a mesma. É uma e a mesma. Ou seja, na cruz e na missa, a vítima é uma só e a mesma. Muito bem. Continua o concílio de Trento. Idem nunc oferenc. E o mesmo agora oferente. Quem é o oferente no calvário? Cristo. Quem é o oferente na missa? Cristo. Quem era a vítima no calvário? Cristo. Quem é a vítima na missa? Cristo. É a mesma. Então, se é a mesma vítima e se é o mesmo oferente, o mesmo sacerdote, é o mesmo sacrifício. É diferente se fosse uma vítima semelhante. Ou seja, eu ofereço hoje um carneiro. Amanhã eu ofereço outro carneiro igualzinho a ele, mas não é o mesmo carneiro. Então, não é o mesmo sacrifício. Então, é a mesma vítima. É o mesmo oferente. Isso é identidade substancial. Agora, ele diz, concílio de Trento, sacerdotum ministerio. Pelo ministério dos sacerdotes. Ou seja, antes, no calvário, não teve o ministério dos sacerdotes. Agora, na missa, tem o ministério dos sacerdotes. Sola oferente e racione diversa. Ou seja, seipsum optulitunc. Aquele que se ofereceu então, lá atrás, na cruz. Só que agora, na missa, a racione oferente. O meio, o jeito de oferecer. O modo de oferecer é diferente. Qual é o modo de oferecer diferente? Lá atrás, era cruento, derramamento de sangue. Aqui, na missa, é incruento. Porque eu tenho pão e vinho. Se não ficou claro, vai ficar claro agora com uma citação da Mediator Day de Pio XII. Para ficar bem clarinho na cabeça de vocês. Anote aí. Mediator Day. É uma encíclica do Papa Pio XII sobre a liturgia. Ok? O Papa Pio XII escreveu esta encíclica no dia 20 de novembro de 1947. E eu vou ler para vocês a Mediator Day, no número 63. Anotaram aí? Mediator Day, número 63. Vejam só. Como é de uma clareza transparente. Na cruz, com efeito, ele se ofereceu todo a Deus com os seus sofrimentos. E a imolação da vítima foi realizada por meio da morte cruenta, livremente sofrida. Ou seja, qual foi o modo que aquela vítima, que é Jesus Cristo, se ofereceu na cruz. De forma cruenta. O modo com o sofrimento. No altar ao invés. Olha agora. No altar ao invés. Por causa do estado glorioso de sua natureza humana. Abre aspas. Citação de Romanos 69. Agora, hein? Olha lá. A morte não tem mais domínio sobre ele. Deixa eu repetir, porque isso daqui... Bem-vindos à Igreja Católica. Isso daqui é o Papa Pio XII falando. Então, no altar, por causa do estado glorioso de sua natureza humana, a morte não tem mais domínio sobre ele. E, por conseguinte, não é possível a efusão do sangue. Não é possível. Mas a divina sabedoria encontrou o modo admirável de tornar manifesto o sacrifício de nosso Redentor com sinais exteriores que são símbolos de morte. Já que, por meio da transsubstanciação, do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo, tem-se realmente presentes o seu corpo e o seu sangue. Essas espécies eucarísticas sob as quais está presente simbolizam, simbolizam a cruenta separação do corpo e do sangue. Simbolizam o derramamento do sangue. A consagração do pão e a consagração do vinho, duas espécies separadas, simbolizam o derramamento do sangue. As espécies eucarísticas sob as quais está presente simbolizam a cruenta separação do corpo e do sangue. E assim, o memorial de sua morte real sobre o Calvário, a morte de Cristo é real no Calvário. Repete-se sempre no sacrifício do altar. Porque por meio dos símbolos distintos, se significa e demonstra que Jesus Cristo se encontra em estado de vítima. E espero que com essa citação eu tenha sanado as dúvidas, se não as perplexidades intelectuais, pelo menos a dúvida. Para que vocês entendam que eu não estou ensinando uma coisa da minha cabeça, eu estou ensinando aquilo que é a doutrina da igreja. A Mediator Dei, de Pio XII, está dizendo isso. Que Jesus, na missa, não está morrendo de novo. Ele morreu uma vez por todas. Mas, ele é representado no altar. Em estado e morte. Que é a separação das espécies eucarísticas, ou seja, do pão e do vinho, do corpo e do sangue. E, portanto, aquilo lá me leva àquele sacrifício. Portanto, voltemos a Trento. Na missa, é substancialmente o mesmo sacrifício. Os sacidentes evaporam. Sai, 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 sai. Substancialmente, o que acontece no altar é o que aconteceu no Calvário. Porque a vítima é a mesma e o sacerdote é o mesmo. E é aquele único sacrifício. Que, então, foi oferecido com derramamento de sangue, de forma cruenta, e agora é oferecido de forma incruenta. Agora, mais claro do que isso, não dá para fazer. Só que eu não posso entrar na sua cabeça e obrigar você a fazer uma abstração. Me desculpem. Por quê? Porque o problema de vocês, qual é? Para vocês entenderem isso daqui, é que vocês insistem em querer imaginar. Senhores, proíbam imagens. Se você está filosofando, proíba a imagem de aparecer. Por quê? Se você está imaginando, você não está abstraindo. Está dando para entender o problema? Ou seja, como é que você vai entender, por exemplo, que substancialmente Jesus está presente em cada partícula da óssea? Ou seja, eu recebo Jesus inteiro, você recebe Jesus inteiro e Jesus continua inteiro no sacrado. Como é que você vai entender isso? Por imaginação? É impossível. Por quê? A sua imaginação vai imaginar acidentes. Ora, você só pode fazer uma abstração e dizer que substancialmente está aqui, substancialmente está lá, substancialmente está lá. Por quê? A substância não está limitada pelo espaço. Jesus não está presente sicutin loco, não está como se está presente em um lugar. Ele está presente substancialmente, nas aparências de pão. Então, se é uma presença substancial, não fique agora imaginando. Porque se você imagina, você está imaginando acidentes. Então, tem gente que olha para a óssea e imagina Jesus encolhidinho dentro da óssea. Não é isso, gente? Pelo amor de Deus, Jesus não está lá encolhidinho dentro da óssea. Aí você vai dizer assim, mas padre, espera lá. Então, quer dizer que todos os cristãos devem chegar a esse nível de abstração que o senhor está expondo aqui? Eu estou dizendo, não. Todos os cristãos só precisam crer. O que nós estamos fazendo aqui não é uma exposição da fé, simplesmente. Nós estamos fazendo uma exposição teológica. Então, é evidente que a dona Zé, falar na paróquia, não vai ter esse nível de abstração. Ela não vai perceber essa explicação teológica que eu estou dando a vocês. Mas ela poderá, com igual fruto ou até maior do que o seu, participar desse sacrifício. Por quê? Porque com o Cristo que instituiu esse sacramento, nós participaremos dessa oblação e desta entrega. Agora vem a razão de ser de toda essa pregação que eu estou fazendo agora. Veja só. Você precisa participar da entrega. Com Maria. Como ela participou desta entrega aos pés da cruz, você precisa também se entregar. E como é que você vai se entregar? Aham! Jesus vai ajudar você. Por quê? Porque ele vai fazer com que você participe, ou seja, aquilo que falta ao sofrimento de Cristo no Calvário, agora você vai oferecer junto. Agora você vai ter que oferecer a sua vida. Meu irmãozinho, me desculpe. I am sorry, mas não tem jeito de você ser cristão sem você se oferecer. Está todo mundo tentando, nos seus métodos pastorais modernos, está todo mundo tentando arranjar um jeito de ser cristão sem oblação. Entendeu? Assim eles querem cativar o mundo moderno. Então vamos fazer o seguinte. Vem todo mundo. É uma festa. O cristianismo é uma festa. A missa é um banquete. Vamos fazer uma ciranda ao redor do altar. Que beleza. E você não precisa renunciar a nada do mundo. Nada do seu pecado para ser de Cristo. Meu irmãozinho, não é que você não precisa renunciar a nada. Você precisa renunciar a você. Esse é o problema. Você precisa renunciar a você mesmo. Você precisa se entregar com ele em oblação. Porque se não, você está celebrando missa de corpo presente. Só o seu corpo é que está lá, mas a sua alma não está lá se oferecendo junto com ele. Então vejam só. Santo Alberto Magno, o grande Santo Alberto que foi professor de Santo Tomás de Aquino, escreveu um tratado chamado De Sacramento Eucaristie. E nesse tratado, ele diz o seguinte, que quando o padre eleva a hóstia na hora da consagração, ele não está somente elevando a hóstia para ser adorada. Ele está oferecendo Jesus. E com ele nós devemos nos oferecer. É assim que nos diz Santo Alberto. Nós temos que viver isso na hora da consagração. Quando você vir um padre levantando a hóstia, você vê que ali o Cristo está se oferecendo. Como se a cruz naquele momento estivesse sendo elevada. E Jesus, na sua alma, está se oferecendo. Então se una a ele. Não é só adoração. É entrega, é sacrifício, é oblação. Você está vivendo ali o seu sacerdócio batismal. Então quando o padre oferece na missa o sacrifício, ele está usando o sacerdócio ministerial dele. E ele está oferecendo de forma incruenta o sacrifício de Cristo que foi oferecido no Calvário de forma cruenta. E você então se oferece junto. Santo Alberto diz assim, a intenção nossa é oferecer o Cristo ao Pai na missa. E ali o padre deve se unir. E o padre deve se oferecer ao Pai por meio daquilo que se ofereceu na cruz. E é essa a razão de ser do por Cristo. Per ipsum et cum ipsu et in ipsu. O que quer dizer isso? Outro dia eu estava com uma pessoa que não sabia latim. Perguntou para mim, mas padre, Cristo em latim, não é Cristus? Como é que na missa a gente diz per ipsum? Não deveria ser per cristum? Eu disse sim, se o latim estivesse dizendo isso. Mas o latim não está dizendo por Cristo. O latim está dizendo por ele, com ele e nele. Ipsum, per ipsum, quer dizer por ele. É o Cristo, é evidente. Ele é o Cristo. Mas o português explicita quem é este ele. O latim não. Então, eu vou me oferecer ao Pai. Claro que tem que haver caridade em mim para que isso aconteça. Esta caridade é movida pelo Espírito Santo. E eu então, com o meu amor, minha caridade, me ofereço ao Pai por Cristo. Mas não somente tendo ele como veículo, como meio. Mas muito pelo contrário, me unindo a ele, com ele. Porque ele se ofereceu também. Então, eu completo o sofrimento de Cristo. Oferecendo os meus sofrimentos. E nele, porque, quer dizer, eu estou em profunda comunhão com ele. Porque, quando eu, então, que participei da missa, comungo, esta união é mais intensa. Então, nós devemos receber a comunhão com um ato de caridade intenso, que nos une ao sacrifício de Cristo na cruz, de tal forma que nós, com esta caridade ardente do Espírito Santo em nossos corações, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nos oferecemos ao Pai. Ok? É assim que se participa da missa. Então, a comunhão eucarística deveria aumentar em nós a caridade e tornar o nosso coração mais parecido com o coração eucarístico de Jesus, que é sacerdote e vítima. Mas como que o meu coração vai parecido com o de Cristo? Só se eu também for sacerdote e vítima. Coisa que todo batizado é através do sacerdócio batismal. Então, qual é a diferença entre o sacerdócio batismal e o sacerdócio ministerial? Bom, a diferença é a seguinte. Você participa da missa com o seu sacerdócio batismal e você está se oferecendo por Cristo, com Cristo e em Cristo, enquanto você se oferece a si mesmo. Agora, o padre, no ministério sacerdotal, ao celebrar a missa, ele está oferecendo a oblação, o sacrifício, no sacramento. Coisa que você não está fazendo. você não consagra o pão e o vinho. Então, ele é o sacerdote oferente enquanto está oferecendo in persona Christi, na pessoa de Cristo, aquele sacrifício. Agora, é evidente que o padre também é batizado e ele também tem que se oferecer. Está claro isso? O padre, junto com vocês, enquanto fiel, igual a vocês, o padre vai se oferecer também. E tanto melhor será o ministério sacerdotal desse padre, quanto mais ele se configurar ao Cristo, sacerdote e vítima. Vejam, gente, isso é evidente. Olhem para a vida dos santos sacerdotes. Ok? Esquece os sacerdotes que não são santos. Vamos pegar só os santos. Alguém conhece algum santo sacerdote que não tenha sido configurado ao sofrimento de Cristo na sua vida real pelo sofrimento, pela humilhação, pela doença, pelas dores, pelos cansaços, pelo seu apostolado, pelas horas de confessionário, pelas calúnias. Alguém conhece algum santo sacerdote que não tenha sido vítima? Então, como é que o abençoado do padre quer ser padre hoje sem ser vítima? Não faz sentido nenhum. Então, faz o seguinte, vamos casar todos os padres, eu não preciso oferecer o celibato porcaria nenhuma, vamos ser igual a todo mundo. Também faz o seguinte, dá um salário enorme para ele, ele tem que ser rico como os pastores, ele não precisa ser pobre, deixa ele ser um ricaço. Batina é muito quente, deixa ele usar regata. E esse negócio de ficar rezando, a liturgia das horas, oferecer sacrifício, isso não tem sentido nenhum. Mas, meu abençoado, você me mostre na história da igreja um padre santo que não tenha sido vítima. Se você me mostrar, então, a gente entra de acordo. Mas, por enquanto, como não tem, acho que é melhor você mudar de ideia, porque você não é católico. Porque esta ideia de ministro que é um funcionário da comunidade, que não precisa se oferecer em sacrifício e ter uma vida santa, isso aí chama-se protestantismo. E essa história de que vai ter uma face mutante do sacerdote, não é face mutante do sacerdócio católico coisa nenhuma. Isso é transmutação da igreja católica em protestantismo. Não tem um novo jeito do sacerdote ser sacerdote no século XXI sem se oferecer. Porque, se ele for sacerdote e não se oferecer, ele não é o sacerdote configurado a Cristo. Agora, como estão mudando o ministério sacerdotal, abastardando o ministério sacerdotal e transformando o ministério sacerdotal numa michórdia de funcionário protestante? Os padres não se oferecem mais e, portanto, na sua pregação, eles não incitam os fiéis a se oferecerem. E se os fiéis não se oferecem em sacrifício na cruz, junto com Cristo, não acontece o cristianismo. Por quê? não acontece a caridade ardente nos corações e o amor perece. Então, se alguém aqui, por acaso, tem vocação sacerdotal, saiba, meu irmão, ou você vai ser sacerdote e vítima ou você não vai ser nada, nada parecido com Cristo. E se você não quer ser vítima, é o seguinte, não só não queira ser padre, não queira ser cristão. Agora, é evidente que quando você fala para o mundo moderno da cruz de Cristo, o povo se assusta. Então, é melhor um cristianismo light, não é? É melhor a gente fazer uma cirandinha ao redor do altar, não é? Colocar bailarinas na missa, todo mundo aplaudindo, fazer festa, dançar o reboleixo na missa, porque aí não tem perigo de as pessoas se oferecerem em sacrifício. aí todo mundo vai aplaudir você, o mundo moderno vai ficar feliz com a sua missa, sua equipe de liturgia está de parabéns, ela destruiu o catolicismo. Então, o que é necessário fazer se eu quero ser cristão? Existe uma bela oração de um santo pouco conhecido entre nós, mas que é o padroeiro da Suíça, São Nicolau de Flue. Flue se escreve F-L-U-E com treman em cima do U. Flue. Essa oração está lá no Catecismo da Igreja Católica no número 226, podem anotar. Catecismo número 226. A versão que está lá no Catecismo está correta, bem traduzida, vocês leiam lá depois, mas eu quero fazer uma tradução literal, que é um português quase alemão, para a gente não perder as riquezas da coisa. Então, São Nicolau de Flue rezava essa oração todos os dias. São três frases. A terceira frase é a mais importante, porque ela nos mostra a nossa oblação. Ele dizia assim, meu Senhor e meu Deus, retira tudo de mim o que me separa de Ti. Então, Deus que tira o quê? Os excessos, as coisas que foram acrescentadas na minha vida e que estão me separando dEle. Então, retira de mim aquilo que me separa de Ti. Ele quer que você retire o pecado, que você retire também os apegos, que retire as coisas que estão me impedindo de amar a Deus ardentemente. Meu Senhor e meu Deus, retira tudo de mim o que separa de Ti. Além disso, Ele diz, meu Senhor e meu Deus, dá tudo a mim o que me conduz para Ti. Ou seja, as graças, não é? que eu quero ir para Deus. Mas a terceira frase é a mais importante e ela diz assim, ela mostra o que é ser sacerdote e vítima como batizado. Ela diz, meu Senhor e meu Deus, retira-me de mim e dá-me todo inteiro a Ti. É um negócio difícil de imaginar. É quase um nonsense, ou seja, você pega você mesmo, Ele está pedindo o seguinte, Deus, faz o seguinte, arranca-me de mim e pega o que você tirou de mim e dá a você. Só que acontece o seguinte, que tem que me arrancar todo inteiro. Está entendendo? Então não dá para imaginar isso, né? Como é que eu vou tirar tudo? Como é que eu vou tirar tudo de mim? Porque não fica nada de mim, né? Então o que Ele diz em alemão é o seguinte, mein Herr und mein Gott. nimm mich, ou seja, tira-me mir, ou seja, de mim, ou seja, tira-me de mim, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir e dá-me todo inteiro, gib mich ganz zu eigen, que quer dizer todo inteiro, dir, a Ti. Então, dá-me todo inteiro a Ti, ou seja, não deixa nada para trás. É só por curiosidade, existe uma cantata de Bach que usa esta frase. Eu não sei se Bach, que era protestante, sabia que ele estava usando a frase de um santo católico. O libretista de Bach certamente leu essa frase, talvez em Lutero, que aliás gostava dessa oração de São Nicolau de Fleur. Em todos os casos, ele reduziu a frase e a cantata de Bach diz, nimm mich mir und gib mich dir. Só isso. Tira-me de mim e dá-me a Ti. Ou seja, ele deixa de lado o ganz zu eigen, ou seja, o todo inteiro. Mas tudo bem, esta é a nossa oblação, esta é a nossa forma de participar da Missa. E se você segue o método de consagração à Bem-aventurada Virgem Maria, como escrito por São Luís Maria Guilherme de Monfort, você faz isto do jeito que Jesus fez aos pés da cruz. Ou seja, pegando o discípulo e entregando o discípulo amado todo inteiro a Maria e depois entregando Maria todo inteiro ao filho. Então é isso que você tem que fazer. Entregar-se nos braços de Maria para que ela ajude você nessa entrega a Deus. Porque ela não é fácil. a gente esperneia. Nós temos medo de Deus. Não é fácil ser vítima. Nós não queremos ser vítima por causa do pecado original e do nosso egoísmo. Nós não queremos nos entregar. 90% dos nossos pensamentos o dia inteiro é a gente bolando como que a gente vai escapar do sacrifício. É o dia inteiro a gente pensando o que é que eu faço para não me entregar. Se entregue a Maria com doçura porque é muito mais fácil se entregar a uma mãe com alegria com ternura e ela vai ajudar você a viver o seu sacerdócio batismal. A finalidade da consagração à Nossa Senhora é simplesmente essa ajudar a pessoa a viver o batismo. O que é viver o batismo? É se unir ao Cristo sacerdote e vítima e se entregar todo inteiro a Deus numa caridade ardente que é o Espírito Santo. ou seja, arrancar-me de mim e doar-me a ele A gente faz isso pelas mãos de Maria. Tanto que a consagração pelo método de São Luís é o que? Consagração à sabedoria Jesus Cristo sabedoria eterna encarnada pelas mãos de Maria. Vamos lembrar que sabedoria encarnada a encarnação é o momento em que Jesus se tornou sacerdote. Então consagração a Cristo sabedoria eterna encarnada sacerdote pelas mãos de Maria. É um método para você se entregar mais porque nós infelizmente pelo nosso pecado original queremos fugir dessa entrega. Sacerdote Isso está claro para vocês? Ou não? Um sacerdote é aquele que oferece um sacrifício. Desde que Jesus veio a esse mundo a alma humana porque Jesus só pode ser sacerdote enquanto homem enquanto Deus ele não é sacerdote não é? Enquanto está entendendo? no sentido de que um sacerdote é sempre menos do que Deus porque ele é mediador entre Deus e o homem. Então no ato encarnatório Jesus começa ali a sua oblação interior ou seja essa oblação interior quer dizer o seguinte que a alma humana de Jesus oferece se entrega como oblação e nós vimos que a oblação o sacrifício tem quatro características três vem do próprio em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém inspirai ó Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém vejam só nós estamos na Semana Santa e o que é importante nós entendermos para viver bem a Semana Santa é como é o direito natural quais são primeira adoração segunda ação de graças terceira súplica então isso faz parte do direito natural mas como nós pecamos e nos rebaixamos abaixo do nada então aqui não existe somente uma questão de direito natural existe uma questão de reparação então esta reparação por causa do nosso pecado ela precisa acontecer quando Jesus em Nazaré pregava os pregos na carpintaria com José ele já estava realizando a sua oblação perfeitíssima na sua alma humana unida à pessoa divina e ali acontecia o ato extraordinário de uma caridade de um fogo abrasador de amor infinito pelo Pai e por nós mas amarrar bem as pontas e entendermos o que é que nós vimos até agora primeiro quando Jesus entrou no mundo o próprio ato da encarnação de Jesus naquele ato Jesus foi constituído sacerdote porque no ato da encarnação pela união impostática ou seja pela união de uma só pessoa e duas naturezas ali acontece a união um pontífice não é ele é a ponte entre as duas naturezas a humana e a divina numa só pessoa a união impostática isto está claro para vocês está claro que pela própria encarnação Jesus se tornou que nós podemos participar do sacrifício de Cristo no Calvário e receber os seus frutos ou seja a problemática espiritual de como tirar frutos da semana santa é a mesma problemática de como é que eu faço para participar bem da santa missa por quê? porque na realidade a celebração do tríduo pascal é a celebração do mistério central da nossa fé que vocês sabem muito bem é o mistério que se torna presente na celebração de cada missa ou seja o sacrifício da missa é substancialmente o sacrifício do Calvário e vice-versa então nós até agora estudamos o sacerdócio de Cristo vimos o quê? só para o sacerdócio do Calvário e vice-versa do Calvário